Olá, Paz do Senhor! Tudo bom, bênçãos de Deus? Meus amigos, minhas amigas, minha companhia de todos os dias, confiram só a notícia de hoje. Lula quer núcleos evangélicos no PT para atrair fiéis, diz o jornal. Confiram essa notícia, depois deixa seu comentário, sua opinião, seu oi pra nós. Vamos lá? A tentativa de reaproximação com os evangélicos é uma obsessão do Partido dos Trabalhadores, já que esse segmento foi o fator decisivo na derrota durante as eleições de 2018. Agora o ex-presidente Lula voltou ao tema e quer fundar núcleos evangélicos na legenda. Lula determinou que o PT crie núcleos evangélicos nos estados para aproximar o partido das igrejas e aprofundar o relacionamento. A ideia que vem sendo articulada há meses já havia sido ventilada pelo ex-ministro Fernando Haddad, candidato a presidente derrotado, que declarou a intenção de influenciar evangélicos. Esse pedido de Lula mostra que o ex-presidente continua disposto a contradição desde que recoloque seu partido no poder. Em abril do ano passado, ainda na prisão, o líder petista afirmou que os evangélicos são preconceituosos. Segundo informação do portal Poder 360, Lula declarou que o PT precisa aprender com os pastores, já que esses líderes evangélicos falam bem o que as pessoas querem ouvir. Um dos que simpatizam a proposta do PT é o pastor Daniel Elias, da Assembleia de Deus, no Rio de Janeiro, participante do movimento do PT. No entanto, o líder pentecostal admite que a articulação enfrenta dificuldades. O grupo ligado à direita chegou primeiro e fidelizou, usando a linguagem do crente, citando a Bíblia. Embora haja evangélicos que não gostem de Bolsonaro, eles estão calados, disse a entrevista à Folha de São Paulo. O afastamento dos evangélicos que simpatizavam com o partido aconteceu de forma intensa ao longo dos últimos anos devido à postura mais agressiva adotada no governo Dilma Rousseff. Durante a última campanha eleitoral, o plano de governo proposto pelo PT mantinha essas premissas, além de sinalizar com a possibilidade de legalização das drogas. Ademais, falava na criação de uma nova constituição e a transformação do poder legislativo, hoje dividido entre Câmara e Senado, em unicameral, semelhante ao que foi feito na Venezuela anos atrás e facilitou a perpetuação no chavismo do poder. Mesmo com toda a intenção de levar o projeto dos núcleos evangélicos adiante, muitos integrantes do PT acreditam que a tentativa de atrair as cúpulas das igrejas ou até mesmo os fiéis estafadada ao fracasso, embora vejam espaço para atrair parte do eleitorado que se encaixe nesse segmento. O assessor especial do presidente Jair Bolsonaro, irmão do ministro da Saúde, ironizou a insistência do PT em tentar se alinhar aos evangélicos. Sabem fazer ao menos uma citação da Bíblia? Sabem explicar como a Bíblia acaba no lixo? Escreveu recapitulando o episódio constrangedor das últimas eleições presidenciais. Confiram e analisem esta notícia. Amém e benção de Deus, procurando sempre manter informados o que tenha ocorrido em nosso mundo cristão. Fiquem na paz do Senhor e que Deus abençoe a todos.